O movimento Eleições Limpas da OAB Goiás está distribuindo nos terminais do transporte coletivo de Goiânia uma cartilha orientando o eleitor sobre os chamados crimes eleitorais e aconselha a população a denunciar qualquer prática que contrarie a lei eleitoral. O que o eleitor acha do candidato sujão, aquele que joga santinhos nas ruas pensando que assim vai conseguir mais votos? O meu voto ele não ganha, porque é desnecessário, se ele quer fazer alguma coisa para a nossa cidade ele vai começar sujando a rua, já é um cara que começou errado. Ele é um mau exemplo, né? Só de estar jogando santinho, querendo fazer propaganda e gastando dinheiro público já não é um bom exemplo para mim. O movimento Eleições Limpas da OAB Goiás visitou hoje o terminal Isidore para entregar essa cartilha com conteúdo simples mas que promete deixar o eleitor bem informado e preparado para fazer denúncias. Caso ele encontre algum candidato desrespeitando a lei eleitoral. A capa já denuncia uma prática antiga e criminosa, a compra de votos. No conteúdo, dicas do que não pode na propaganda eleitoral, como colar adesivos em veículos a serviços de órgãos públicos, táxis e ônibus. O coordenador da campanha orienta o eleitor como denunciar essas práticas. E essa denúncia pode ser feita através do nosso site www.eleiçõeslimpas.com.br e através do 0800, que é o 0800-642-2210. Então se tiver uma situação dessa que você comentou, de um candidato que está distribuindo material com os famosos santinhos no dia da eleição e uma pessoa o vê fazendo isso, ela pode fazer essa denúncia para a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós encaminhamos imediatamente isso para o Ministério Público Federal, que é o órgão competente para fiscalizar e ele automaticamente pode ser chamado a responder por essa ação. Eleitor consciente sabe de seus direitos e não aceita nenhum abuso por parte de maus candidatos. Essa cartilha é muito importante, porque aqui nós vamos saber o que é que eu posso fazer, eu posso fiscalizar. Acho que é muito bom, muito importante.